Quatro pessoas foram presas, suspeitas de atear em fogo em uma viatura na base da Polícia Militar. Olha só essa, gente. Olha só essa. A ação é uma represália à prisão de um homem ocorrida na noite anterior. Lucas Alves e Flávio Mota conversaram com o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares, o Tenente-Coronel Ricardo Rabiello, e ele traz os detalhes desse caso absurdo, que eu vou falar depois. Olá, Saulo. Este crime registrado na cidade de Periquito no dia de ontem. Agora nós vamos conversar com o Tenente-Coronel Ricardo Rabiello para esclarecer. Nós estamos aí com a informação de que tudo começou, este crime de dano ao patrimônio, porque a esposa de um suspeito por tráfico de drogas, ela não estava conformada com a prisão dele e aí depois teria sido a mandante deste crime. Conta mais para a gente. Ok, perfeito. Os policiais militares do 6º Batalhão, na cidade de Periquito, estavam apoiando os militares de Assucena em um roubo cometido naquela cidade, alguns dias atrás, e que o suspeito, havia uma denúncia que o suspeito estava na cidade de Periquito. A Guardição de Periquito apoiou a equipe de Assucena. Em um dado momento, eles receberam informação de um travo de drogas na mesma cidade de Periquito. Os policiais militares atuaram, visualizaram o indivíduo na mercadância, conseguiram prender e conduzir o indivíduo pelo tráfico de pasta base de cocaína e de pedras de crack. O indivíduo veio para a cidade de Valadares, foi autuado em flagrante na delegacia e a Guardição de Periquito voltou para o patrulhamento na cidade. Durante o patrulhamento, passou de frente um bar e a viatura começou a ser hostilizada por algumas pessoas que foram identificadas como irmã, como a esposa desse indivíduo preso. Entre outras palavras, eles falaram que o indivíduo havia sido preso, só que ia ser solto e que a polícia ia pagar por isso. Eles iam dar uma resposta com uma grave intenção de retaliar essa ação policial. Então, os militares continuaram em patrulhamento. Em um dado momento, eles abordaram dois indivíduos em atitude suspeita, que estavam ensanguetados com sangue nas vestes, no corpo. Durante a abordagem, no finalzinho da abordagem, eles receberam a denúncia que havia um incêndio no quartel. Então, eles liberaram os indivíduos e foram para o quartel lá. Chegaram no quartel, acionaram os bombeiros, a prefeitura auxiliou com o caminhão-pipa deles e junto com populares para apagar o incêndio. Disso aí, começaram a se fazer várias diligências para localizar os autores e constatou-se que essas duas mulheres, que uma é esposa desse indivíduo de tráfico e a outra irmã, foram as mandantes desse crime de incêndio no quartel e contaram com a participação de mais quatro pessoas. Um indivíduo que ficou fazendo a vigilância da circulação da viatura na cidade, um outro indivíduo que foi ao curso de combustível, comprar o combustível para atéar fogo na viatura, e mais esses dois indivíduos que foram abordados e foram soltos. No final da operação, então, além desse indivíduo contrava de drogas, nós conseguimos, nós prendemos, demos votos de prisão e apreensão, porque há um menor envolvido, pelo crime de associação, pelo crime de dano ao patrimônio público e eles estão sendo conduzidos para a delegacia de Valadares. Nós continuamos de outornamento, desde ontem, com todas as nossas equipes, tático móvel, inteligência, o GEPAM, a viatura diária, no intuito de localizar esses dois indivíduos, juntamente com o Pegasus, e a partir de então nós desencadeamos a Operação Escudo, que é uma operação que visa uma ocupação contínua por 30 dias naquela cidade para dar resposta devida àquela cidade. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Nós voltamos com você, Saulo, e continuaremos trazendo mais informações logo mais no MG Record. Obrigado, Lucas Ribeiro. Obrigado ao comandante Ricardo Rabelo do 6º Batalhão de Polícia Militar. Ó, hoje, dia 22 de março, está fazendo uma semana, uma semana que eu disse aqui no Balanço Geral, semana passada, sexta-feira, que eu queria retornar na segunda-feira, no caso, dia 18, e não noticiar mais essas coisas aqui. Ficamos segunda, terça, quarta, ontem, e hoje voltamos a noticiar esse tipo de ocorrência. A polícia militar prendeu um homem pela suspeita de tráfico de drogas. Com ele foram encontrados pedras de craque e pasta-base de cocaína. Pasta-base de cocaína não se encontra em qualquer esquina. Com ele foram encontrados essas porcarias. Foi preso. É o trabalho da polícia. Levou, trouxe para a delegacia de polícia civil de governador Valadares. Periquito aqui, mais ou menos 50 quilômetros. Parentes não ficaram satisfeitos. E foram lá e tocaram fogo no quartel da polícia. Outro crime, dano ao patrimônio, destruíram o quartel da polícia, destruíram uma viatura da polícia. Por que não ficaram lá esperando a polícia chegar? Os parentes, suspeitos, não são corajosos? Ficassem lá esperando a polícia chegar? Ficassem lá esperando a polícia chegar? Agora é essa, agora. A polícia tem que ficar lidando com esse tipo de situação. A gente falou semana passada aqui, criminosos que atiram na polícia. Por isso você vai cumprir mandado, o camarada chega e atira na polícia. O adolescente lá de Água Boa, se não me engano, que arremessou uma pedra de paralelepípedo no quartel da polícia e câmera gravando. Arremessou e fugiu, né? Por que não ficou lá esperando a polícia chegar? Fui eu que joguei, fui eu que fiz isso aí. Por que não espera a polícia? Não é corajoso? Não são corajosos? É o que eu falei no primeiro bloco. É o que eu falei no primeiro bloco. Não quer problema com a polícia militar? Não quer problema com a polícia civil? Não quer problema com o Ministério Público? Não quer problema com a lei? Com o poder judiciário? Não faça coisa errada. Deixa a polícia trabalhar. Existe uma suspeita contra o rapaz? Crime de tráfico de drogas. Parentes não se conformaram e enfrentaram a polícia colocando fogo lá na base deles, na base da polícia em Periquito. Não quer problema com a lei? Faz o que é certo. É simples. Agora tem aí. Quem comprou o combustível, quem mandou e quem foi lá obedecer as ordens. Quem comprou o combustível, quem mandou fazer isso e quem, de fato, efetuou essas barbaridades aí. Eu tenho certeza que o comandante Ricardo Rabelo, que apareceu aqui na entrevista com o Lucas Alves, está atento a essas barbaridades porque não pensem que a polícia está despercebida. A polícia militar está com os olhos bem abertos. Não só a polícia militar. Polícia civil, polícia penal, polícia federal. Chegou no lugar, agora é recebida a tiros. Você acha que a polícia vai ficar parada? Você acha que a polícia vai ficar olhando? Isso não é coisa que se faça. A gente não quer confronto algum. Eu não quero confronto algum. Eu não quero perda de vida nem do lado da polícia e nem do outro lado. Mas a polícia, a polícia, quando é recebida a tiros, a polícia deve reagir. A polícia reage. É um absurdo. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira e eu faço um pedido. Que isso não aconteça mais. Que o Nicomete Felício chegue aqui na segunda-feira e não tenha que noticiar mais esses casos. Ficamos aí quatro, cinco dias, mais de quatro, cinco dias sem esse tipo de ocorrência. E agora de novo. Eu quero crer no seguinte, Deus está no controle de tudo. Tá bom? Eu quero crer no controle de tudo. Eu quero crer no controle de tudo. Obrigado.